Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês, não é um tutorial, eu vou estar deixando a minha descrição o download dos PS Touches. Das versões mais famosas ou das versões que as pessoas mais procuram embaixo, que são a versão 1.3.7, a versão 1.7.7 e a versão 9.9.9. Vale lembrar que a interface da versão 1.3.7 e da versão 9.9.9 é a mesma coisa, a diferença é que a 9.9.9 é para os celulares que tem um Android 9 e 8 e ela está mais estável em algumas coisas. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, se você for baixar a versão 9.9.9, você vai ser direcionado para essa interface aqui do Drive, que é o Pay. você vai clicando aqui, você vai estar clicando aqui em download, deseja baixar, vai em OK e já vai estar baixando o seu PS Touch. Quando baixar, eu volto com vocês. Bom galera, já baixou? Eu já fui direcionado aqui para instalar o app. Quando baixar, você vai aqui em instalar. Não vou instalar porque eu já tenho instalado, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês o que fazer se você for baixar as outras versões. Bom mano, se você for baixar a versão 1.3.7, você vai ser redirecionado para essa interface aqui. E se eu mostrar essa mensagem aqui, esse tipo de arquivo pode unificar seu dispositivo. Pelo menos aqui, você pode baixar. Você vai aqui em OK e já vai estar iniciando o download. O meu baixou assim, tipo instantâneo, porque eu já tenho esse arquivo no meu celular. Mas caso você não tenha, vocês vão ter que esperar um pouco. E a versão 1.7 é a mesma coisa. Eu não vou instalar porque se eu instalar, não vai abrir. Mostrou uma mensagem aqui, não pode abrir. Esqueci o porquê. Mas agora eu vou mostrar para vocês um pouco da interface da versão 9.9.9, que é a mesma dessa versão aqui, 1.3.7. E bom mano, essa daqui é a interface da versão 9.9.9 e a mesma da versão 1.3.7, como eu falei anteriormente. Eu acho que vocês já estão acostumados, tipo, eu acho que vocês já estão acostumados, porque esse daqui é o que eu gravo. Então, meio que, talvez vocês já saibam, tipo, das coisas e tal. Aqui ó, tem essas ferramentas aqui de seleção mágica. Aqui ó, da ferramenta de pintura. Tem todos esses daqui. E a ferramenta de desfoque ou ferramenta de carimbo. Bom, eu não sei mexer muito bem nisso aqui. A única que eu sei um pouco é só a ferramenta de desfoque. Então, por isso que eu não vou mostrar muito. Mas o que eu estava falando dessa versão aqui ser mais estável, é referente à ferramenta distorcer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que eu como exemplo, vou usar a logo do Pestwatch dessa versão aqui ó. Lá que em E, distorcer. E aqui você pode meio que, você pode mexer em qualquer coisa, você pode distorcer do jeito que você quiser. Sem precisar da ajuda de outro aplicativo. Que era o que acontecia com a outra versão. Tipo, você ficar mexendo aqui ó. Eu posso mexer em qualquer coisa que não cracha. Você aqui ó, concluir. E crachava quando você ia na ferramenta distorcer uma vez. Aí quando você ia novamente, ele crachava. Ele simplesmente fechava o Pestwatch e você perdia todo o seu trabalho. Então, se você estivesse no começo, você já teria perdido tudo. Bom, isso aqui ó. É disso aqui que eu estou falando, mano. Essa versão aqui, ela está bem mais estável. Então, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder mais o vídeo. E coloca aí nos comentários os próximos tutoriais que vocês querem ver aqui no canal. Porque eu estou sem criatividade. Então é isso aí. Um abraço para todos vocês. E... Falou! Um abraço para todos vocês.